Tomara que você volte depressa Que você não se despeça nunca mais do meu carinho E chore, se arrepende, pense muito Que é melhor se sofrer junto que viver Eu feliz sozinho te viu e quem te vê Todo mundo se admira Na bancada que a Terezinha deu no pira E ficou sem nada, perdiceu Ela não quis levar fé Na parada da mané no prédio Mas que malandro sou eu para ficar dando colher de chá Se eu não tive colher vou deitar e rolar Você já entrou na de voltar Agora fica na tua que é melhor ficar Eu fui numa festa lá no Açaé É uma festa feminina, só deva mulher Eu fui numa festa lá no Açaé É uma festa feminina, só deva mulher A dona da festa era a Catarina A zompeira era a Sabina, a Santa Letra era a Sabé A sua zompeira era a Margarida Eu vou mostrar pra você como se dança o banhão Quem quiser aprender é que eu vou prestar atenção Ela chega e pra cá Vai juntar o meu coração Agora só me seguir Pois eu vou mostrar o banhão Da manga rosa eu quero o gosto do sul Merão maduro, saco de anjoar Já não tem que dar teu olhar no teu amor Beijo, cravante e um burro de cajão Néle, macia e carne de cajão Arriba, doce, doce, mel, mel de grosso Linda, morena, fruta de nós Tem morana, caldo de cara caiana Vem me desfrutar Linda, morena, fruta de nós Tem morana, caldo de cara caiana Vem me desfrutar Morena, caldo de cara caiana Uma linda história de amor Me contaram e agora eu vou contar Do amor do príncipe San Gerão Pela princesa e o marral Do amor do príncipe San Gerão Pela princesa e o marral Dê, 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 dê